O José gosta muito da Maria E a Maria até gosta do Zé O José deu pamonha pra menina E a guri gostou da pamonha A transa é o apetite da Maria A transa é a pamonha do José A transa é o apetite da Maria A transa é a pamonha do José Olha a pamonha quentinha Olha a pamonha quentinha No tabuleiro do Zé, do Zé Maria Olha a pamonha quentinha Olha a pamonha quentinha No tabuleiro do Zé, do Zé Maria Do Piauí pra todo o Brasil, rapaz Apesar que a gente é piauiense É um erro em ter nascido no Piauí Todo dia, nesta hora, nesta rua Na janela ela fica a esperar Um real é o preço da pamonha Mas a Maria não precisa mais pagar Qual é a transa? É o pititi da Maria A transa é a pamonha do José José, a transa é o pititi da Maria A transa é a pamonha do José Olha a pamonha quentinha Olha a pamonha quentinha No tabuleiro do Zé, do Zé Maria Olha a pamonha quentinha Olha a pamonha quentinha No tabuleiro do Zé, do Zé Maria A transa é o pititi da Maria A transa é a pamonha do José A transa é a pamonha do José Sucesso de Anderson Fábio Do Piauí para o Brasil Parece que eu sabia Que hoje era o dia De tudo terminar Eu logo notei Quando telefonei Pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei Quem eu tanto amei Fosse assim me desprezar Mas o mundo é grande Já nem sei pra onde Alguém há de me amar Já que terminamos Só resta agora um adeus final E amar demais Seu bom rapaz Foi o meu mal E amar demais Seu bom rapaz Foi o meu mal Meu amigo Léa Sodrade Tchaturatia 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 Nascido Piauí Viu? Quero ouvir falar Que a gente vai se calcar Tchaturatia Tchaturatia Foi o meu mal E amar demais Seu bom rapaz Foi o meu mal E amar demais Seu bom rapaz Foi o meu mal E amar demais Seu bom rapaz Foi o meu mal Olha aí, legal demais